Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui finalmente para mais um vídeo de Mortal Kombat 11, finalmente! Isso por conta do novo DLC do MK11 que está chegando no dia 29 de maio e vai trazer três novos personagens, estágios, skins e principalmente um epílogo, a continuação da história do Mortal Kombat. Para ficar empolgado ou não pessoal, vamos lá, vamos conferir tudo isso, só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal! E o novo DLC, a expansão do Mortal Kombat 11, chega no final do mês, 26 de maio como eu falei para vocês, e chega aí com três novos personagens, Fujin, Shiva e Robocop. A gente vai receber também novas arenas, cenários com Fatalities e, pasmem mais uma vez, Friendship! Isso, exatamente, eles estão de volta desde os anos 90, hein? Friendships agora no Mortal Kombat 11. Bom, vamos lá, então vou mostrar na íntegra para vocês os três primeiros Friendships, o do Kanon, do Noob Saibot, do Sub-Zero e do Scorpion. Curte aí! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Então vamos lá, vamos entender sobre o que é esse DLC do Mortal Kombat 11. Essa nova história engloba principalmente os personagens que chegaram depois, através desse e de outros DLCs, como o Shang Tsung, a Sheva, Sindel, Nightwolf, isso tudo lá no final do game com o Raiden e o Liu Kang, e o Shang Tsung chegando de surpresa, interrompendo a criação de uma nova timeline. E o Shang Tsung alerta que com a criação dessa nova timeline, ela provavelmente vai destruir todos os outros reinos do Mortal Kombat. Isso por conta da coroa da crônica, quando o Liu Kang derrotou ela, ele destruiu também a coroa. Então ela, a coroa, é a chave para o desastre no Mortal Kombat. Então eles têm a opção de mandar o Shang Tsung e os outros para o passado. Isso para eles pegarem a coroa antes da crônica se apossar dela. Então, além dos três novos personagens que eu falei para vocês, a gente tem novos cenários. Quais são esses cenários, Lucas? A gente tem um cenário lá de 1992, o Deadpool, lembram? Do Mortal Kombat 2. E também o Soul Chamber de 1995, do Mortal Kombat 3. Além da volta do Friendship lá de 1996, do Mortal Kombat Trilogy. Lucas, mas o que é de graça e o que é pago nesse DLC? Calma, vamos com calma. A gente tem a Aftermath, que é a continuação da história. E o Kombat Pack 2, que traz esses três novos personagens. Sheva, Fujin e o Robocop. Então a gente tem a Shiva, que é um Rappler, né? Ela participou da história do Mortal Kombat 11, só que a gente não jogou com ela. O Fujin, que não aparece desde 2006 lá no Mortal Kombat Armageddon. E a gente vai ter um gameplay com espada, arco e além de todos os poderes do vento que a gente já conhece. E o Robocop, que curiosamente tá voltando com a voz original lá do ator da gringa. E eu creio e espero que pela dublagem no português PT-BR aqui também. Isso além de três novas skins que a gente vai receber com o tempo. Então o Friendship e os novos cenários são free, grátis. Eles chegam pra todo mundo. Então se você já tem o jogo e vai pegar o Aftermath e o Kombat Pack 2, serão 40 dólares. Tem a opção também de você pegar o Pack 1 mais o Aftermath por 50 dólares, 49 dólares. Ou um pacote completo com todo o conteúdo do jogo por 60 dólares. Bora pra descrição do Robocop. Alex Murphy era um policial honesto que foi brutalmente executado por uma gangue local. Ressuscitado pela tecnologia da OCP, Murphy se transformou no Robocop. Um policial cibernético avançado, projetado para manter a lei e proteger os inocentes. Ao entrar no universo de Mortal Kombat, Robocop recebeu algumas atualizações e está preparado para servir o público e prender qualquer combatente que esteja em seu caminho. Shiva, igualdade. Os homens Shokan zombaram quando Shiva entrou na competição que escolheria o próximo líder Shokan. Mas Shiva provou estar no páreo. Após uma vitória convincente, ela foi coroada a primeira rainha dos Shokan. Como rainha, Shiva lidera seu povo na luta por seu lugar de direito, como parceiros no domínio da Exoterra. Fujin, segurança. Fujin, o deus do vento, serve aos deuses ancestrais ao lado do irmão Raiden, como protetores do plano terreno. Afável e jovial, ele é perito em inspirar nos outros a bondade e o heroísmo para derrotar as forças do ódio e da tirania. Fujin crê que os melhores dias do plano terreno ainda estão por vir e ele lutará para segurar esse futuro brilhante. Detalhes adicionais. Teve uma fala interessante da crônica que ela diz que o Shang Tsung é perigoso. A gente sabe que não pode confiar nesse velho. E eu duvido que os aviados dele saibam o quão perigoso ele é. Ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. Nem mesmo eu. E a fala do Robocop que com certeza a gente ganhou o dia, vagabundo. Estou imaginando já Robocop vs Terminator. Você está preso, vagabundo. E além de tudo, já que a gente viu todos esses personagens que chegaram agora, como o Robocop, por exemplo, que sofreu um vazamento recentemente, a gente espera, além do Ash, personagens no modo história como o Takeda e o Striker. Além disso tudo, a gente ouve alguns burburinhos também que a gente vai receber mais cenários. Só que lógico, por enquanto tudo isso é especulação. E a gente teve alguns detalhes interessantes nas roupas antigas, no bônus de pre-order. Como, por exemplo, a roupa do Scorpion, que faz referência ao Mortal Kombat 9. A do Sub-Zero, que faz referência ao Deception. E a da Frost, ao Deadly Alliance. Bom, galera, mas por enquanto é isso. Eu fiquei muito empolgado com esse DLC, porque eu gosto demais do modo história dos jogos. E estou empolgado. A gente não vai esperar o Mortal Kombat 12 chegar para a gente saber e matar a curiosidade sobre esse desenrolar da história. Lembrando que é a primeira vez que acontece um epílogo desse no Mortal Kombat. Bom, mas e aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu espero vocês nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Mortal Kombat e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir. Galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.